Meus amigos, tudo bem? Vamos agora estudar a Palavra de Deus. Hoje é o terceiro domingo do mês e Deus abençoando, Deus fazendo os seus prodígios, as suas maravilhas. Diz assim a Palavra de Deus, o que guardar o mandamento guardará a sua alma. Presta atenção, você guardou o mandamento, você guardou a sua alma e Deus não deu aquele mandamento por acaso, é para protegê-lo. Ah, eu não vou guardar esse mandamento, abriu a alma para o inimigo. Mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Mas todo mundo vai morrer. Não, será separado de Deus, meu irmão. Deus está dizendo a você, você não desprezar os caminhos que Ele mostra a você na Bíblia, que são seus, que você tem que trilhar. Se os desprezar, você morrerá. E como é que vai ficar isso aí? Vamos ver esse testemunho? A sua nome é X? Está quebrado. Quanto tempo? Três anos. Como é que a senhora andava com os joelhos quebrados? Arrastando os pés no chão. Então imita aqui para mim como é que a senhora andava. Imita. Assim. Abre o caminho aqui. Abre um pouquinho para trás. Agora anda normal, anda normal. Anda normal, anda normal. Pode ir, pode ir, ficar o pé. Olha que coisa bonita, pessoal. Agora eu quero orar com você. Ó Deus, nós queremos guardar a tua palavra e não queremos desprezar os teus caminhos. Aquele que o Senhor dá para nós, que são nossos, podemos chamá-lo de nossos. Deus, eu una a minha fé com a fé dessa pessoa, eu vou amarrar todo o mal que está na vida dela. Eu digo, doença, saia. Perturbação, vá embora. Não fique fora, em nome de Jesus. Amém. Amém.